Música Assista agora no Jornal da Unifra. Dicas de cuidados para manter a segurança das casas neste período em que as pessoas aproveitam para viajar. Confira uma reportagem sobre o trabalho de reaproveitamento do que para muitos pode ser considerado lixo. Além disso, saiba como está o andamento das obras de revitalização da Avenida Rio Branco. E tenha mais informações sobre as disciplinas de férias do Centro Universitário Franciscano. Música Olá, começa agora o Jornal da Unifra. E você é o nosso convidado para saber mais sobre o que acontece no Centro Universitário Franciscano e em Santa Maria. E você, vai aproveitar este período do ano para viajar? Vai tirar férias e fazer aquele passeio? Então fique atento a essa reportagem com dicas de segurança para as residências. Olha só! Segundo a Brigada Militar, o número de furtos aumentou 10% e o de prisões 50% a partir de dezembro do ano passado. Na verdade, as pessoas, como estão em ritmo de festa, têm uma grande preocupação com a sua viagem, com as suas férias, e acabam esquecendo alguns itens primordiais de segurança. E com alguns casos como estes acontecendo nesta época, aí vão algumas dicas para que você não se torne um alvo fácil. Sempre é bom que a gente informe o parente que fica na cidade, informe o próprio vizinho. Evite de deixar aquela famosa luz acesa durante todo o tempo, porque as pessoas percebem quando não existe movimento na casa. Peça para alguém sempre retirar a correspondência. Então tenha alguém que vá na residência, que movimente a residência, que abra as portas, abra a janela, faça essa ventilação necessária, que possa fazer isso, e que apanhe a correspondência para não demonstrar uma situação de abandono, ou seja, uma situação de quem não está presente no imóvel. Certifique-se que a casa está corretamente fechada, tenha toda a segurança necessária. O ideal sempre é que tenha um sistema de alarme. Mas não é somente com o lado de fora de casa que você deve se preocupar. Ao deixar a residência, alguns cuidados podem evitar que você leve aquele susto ao chegar de viagem. Nós, como alberto, recomendamos sempre revisar a fiação antes de sair. Chamar um eletricista, dar uma verificada na fiação, como é que ela está. Cuidados com a parte elétrica podem evitar incêndios, além do consumo desnecessário de energia. A gente vê muitas vezes 4, 5 aparelhos numa só tomada, e isso dá um superaquecimento. Há um conceito chamado fadiga dos metais, que superaquece e provoca a faísca. E essa se alastra pela infiação, ou então, se houver algo que queime próximo, ela acaba ocorrendo um incêndio. Evitar de colocar equipamentos que puxem bastante energia, como fone de micro-ondas, freezer, outro aparelho que use bastante energia usar só numa tomada. Agora, nosso assunto é o segundo simpósio de ensino de física e matemática. Começa amanhã, dia 10 de janeiro, o período de inscrição do evento, que vai ser realizado nos dias 25 e 26 de abril. No site da instituição, você tem outras informações, como as datas para o envio de trabalhos e muito mais. As obras de revitalização da Avenida Rio Branco, que começaram em janeiro de 2011, devem ser concluídas em março deste ano. A previsão era de que, em dezembro, este local histórico de Santa Maria já estivesse pronto. Mas, segundo o escritório da cidade, o atraso ocorreu pela falta do repasse de recursos do Ministério do Turismo. Segundo fiscalização da Prefeitura, 70% do trabalho está concluído. No giro pelos cursos aqui do Centro Universitário Franciscano, veja a entrevista que o cinegrafista Paulo Sangói e eu fizemos com a coordenadora de mais uma graduação da área de Ciências Sociais. Confira! Agora, você vai conhecer o curso de Administração, que tem duração de oito semestres e as aulas são ministradas nos turnos da manhã ou da noite. E quem vai nos trazer mais informações sobre esta graduação é a coordenadora Ana Cristina Martins. Professor, o que os acadêmicos têm à disposição aqui no curso de Administração da Unifra? O nosso curso, ele oferece para os alunos, primeiro, eu acho que é a possibilidade de ele ter uma formação profissional em uma das áreas que mais cresce atualmente no mercado de trabalho. O administrador, ele tem uma ampla possibilidade. E dentro, principalmente, da infraestrutura, aqui do Centro Universitário Franciscano, nosso curso, ele conta com um laboratório de práticas administrativas, que é chamado, no meio dos alunos, Empresa Júnior, onde, desde o início do curso, os alunos já têm contato com a realidade das empresas, através da prestação de atendimento para todo tipo de situação em que as empresas necessitem de espécies de consultoria ou de auxílio para a decisão de alguns problemas na área de gestão. Então, os nossos alunos, eles entram no curso de Administração, não importa se ele está no primeiro, no segundo semestre ou no último, todos os alunos têm a possibilidade de participar da Empresa Júnior. Então, esse é um diferencial que a gente tem, e a Empresa Júnior funciona o ano todo. Além disso, nós contamos com um suporte bastante grande, que a gente sabe que a biblioteca da Unifra é uma das bibliotecas mais completas que nós temos, e dentro do curso da área de Administração também. Então, o aluno pode contar com todo esse apoio de material, de laboratórios, não só o laboratório de práticas, mas nós também temos disciplinas como jogos de empresas, onde os alunos utilizam laboratórios para simular situações empresariais. Então, nós temos uma ampla gama de laboratórios e equipamentos, softwares, que dentro da área de gestão também são importantes, que já fazem com que o aluno, desde que ele entra no curso, ele já tenha, então, esse contato com o meio das empresas, seja o semestre que ele estiver fazendo. E como é o campo de atuação para os profissionais que vão seguir nesta área de Administração? Bom, a gente sempre diz que o administrador, ele é um profissional que ele pode atuar em qualquer tipo de organização. Então, quando a gente explica para as pessoas que têm interesse onde o administrador pode trabalhar, o administrador pode trabalhar em empresas públicas, em organizações privadas, em organizações sem fins lucrativos, por exemplo, as ONGs que precisam de gestão para irem adiante, o administrador pode trabalhar, então, em qualquer tipo de instituição que esteja no mercado de trabalho, seja farmácia, supermercado, banco, enfim. Então, onde existe um negócio, onde existe compra e venda de algum produto, de algum serviço, ou até mesmo, como eu falei, em organizações que não têm fim lucrativo, mas que têm que ter gestão, entra o papel do administrador, porque o administrador tem que ser um gestor e um empreendedor nesse nosso mundo de hoje que precisa tanto de pessoas empreendedoras. Muito obrigada, professora. E se você ficou interessado e quiser mais informações, ligue para o 3025 9010. E depois do intervalo, conheça um trabalho de reaproveitamento do que para muitos pode ser considerado lixo. E o resultado? Diferentes tipos de artesanato. Fique aí que nós já voltamos. Fique aí que nós já voltamos. O Ica, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Veja uma reportagem do que para muitos pode ser considerado lixo e se transforma em matéria-prima para o artesanato. E, além disso, é uma forma de renda. Filtros de papel se transformam em revestimento para abajures. Calças jeans que não são mais usadas viram bolsas. As caixas de madeira, depois de restauradas, parece que ficam novas. E assim por diante. Haja criatividade. Quem faz esses trabalhos é a Márcia, da Associação de Reciclagem Seletiva de Lixo e Esperança, a Arcele. A maioria das doações que chegam são assim. Que ninguém mais quer. É jogado fora, é jogado no lixo. Geralmente não separam. É muito pouco o pessoal que separa nas caixas. Então vem tudo misturado. Então, por isso que ela vem muito danificada, muito suja. Ela passa por um processo que elas separam ali, colocam nas caixas. Tudo que dá para nós aproveitar aqui. E a gente transforma e fica assim. Depois do processo que a gente lava, que a gente repinta, ela fica assim, fica um vaso bonito. Mas a maioria da parte vem assim, já vem bem danificada. Mas o que será que ela considera como lixo? É muito pouca coisa o que é lixo. Muito pouca coisa que dá para você dizer que é lixo. Lixo é aquilo que não tem mais conserto para nós. Que não tem o que fazer. Porque desde uma tampa a gente utiliza. Então, é muito difícil para nós aqui chegar e dizer, ó, isso aqui é lixo. Depois que a gente abre, que a gente seleciona, a gente vê que não é não. Para nós é muita coisa. A maioria das coisas que vem dali, para nós, para a reciclagem, a gente faz muita coisa. Muita coisa e muita coisa boa, que para nós a gente tem orgulho de dizer que a gente trabalha na reciclagem e que a gente se mantém disso. Dona Terezinha atirou com o trabalho de reciclagem o sustento dos filhos e acredita que essa atividade é importante também para garantir uma melhor qualidade de vida para as futuras gerações. Para que o meio ambiente tenha uma sustentação para os nossos bisnetos, né? Nossos netos que vão crescer daqui a uns tempos. A coisa está complicada, né? Por causa da água, da atmosfera mesmo. Esse tal buraco de ozônio aí é uma coisa que está complicando. Então, a reciclagem une tudo, né? Então, é uma coisa que é muito grande. O que para muitos pode ser considerado sobra, aqui, é sinônimo de matéria-prima. É o sustento do catador. Aquele catador que não estudou, né? O que tem problema com a lei, que para se empregar não afirma, não afirma, não, o negócio precisa daqueles antecedentes, né? Muitos não têm, então apela para catar, né? O brilho nos olhos de Dona Terezinha e a criatividade de Márcia demonstram o carinho pelo que fazem, que além de gerar renda, também está voltado à sustentabilidade. O Centro Universitário Franciscano oferece vagas para portadores de necessidades especiais para exercer atividades no quadro técnico-administrativo da Unifra. Os currículos devem ser enviados para a Pró-Reitoria de Administração pelo e-mail luisa.nifra.br Começaram na segunda-feira, dia 2, as aulas das disciplinas de férias do Centro Universitário Franciscano. As atividades se estendem até o dia 20 de janeiro. Ao todo, são 28 disciplinas distribuídas em 16 cursos. As aulas ocorrem nos três turnos, com cerca de 700 alunos matriculados. A graduação de Direito é a que mais oferece disciplinas, com cinco cadeiras no total. O Guia Acadêmico 2012 da Unifra está disponível online, no site da instituição. No material, podem ser encontradas orientações sobre a organização e o funcionamento, tanto de atividades estudantis, quanto ligadas a questões administrativas, os financiamentos educacionais, o calendário letivo, a estrutura da Unifra e outras informações estão disponíveis no manual. Hoje o Jornal da Unifra fica por aqui. Se você quiser se comunicar com a gente, envia um e-mail para telejornal.unifra.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho